A CIDADE NO BRASIL 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 Marca muito a época que a gente começou a surfar, o tempo que a ilha era só estrada de barro. Nós fazia uns barcos, fazia umas barcas de surf, como a gente chama, com quatro, cinco, oito, pra praia, vai sozinho, escondidinho, porque tem muita crowd. Naquela época não se acordava, ligava pros amigos cedinho, vão pra praia. Enchia o carro com cinco, dois, três carros, ia pegar onda porque não tinha ninguém, simplesmente ninguém era sofista aqui. A cultura do surf, né? Uma cultura boa, uma cultura saudável, vamos dizer. Essa imagem de uma ilha maravilhosa, um povo receptivo, uma galera super saudável. Eu acho que o surf ajudou Florianópolis a aparecer no cenário nacional. Acho que talvez tenha sido um esporte que melhor divulgou a cidade. Todo mundo quer vir fazer campeonato aqui, a estrutura é boa. Hoje sou um, se diria, um surf repórter, porque Floripa é uma grande surf city. A gente chegou, assim, no incrível número de ser a cidade que mais tem fábricas de pranchas de surf no mundo. Essa ilha respira surf, assim, uma coisa que... Você vai nos outros lugares e fica até meio... Tipo, você fala que você é surfista, você fica com um pouco de vergonha, assim. E aqui não. Hoje todo mundo tem algum parente que pega onda, um amigo que pega onda. A Ilha da Magia tem esse apelido justamente por esses detalhes. Você é fisgado pela ilha. E isso acontece com muita gente, assim. Eu conheço muita gente que veio passar o verão e nunca mais voltou. Fizeram tanta propaganda que, porra, o mundo inteiro quis vir morar aqui. O surfista internacional, ele tem o sonho de conhecer o Havaí. O surfista brasileiro tem o sonho de conhecer Florianópolis. E isso movimenta a economia em Florianópolis. E aí